É melhor já ir se acostumando em 2018. Se você ainda não entende essa frase, é porque você ainda está vivendo na La La Land. Mas o fato é que estamos numa batalha entre Bolsonaro e Lula. 2018 irá pegar fogo com esses dois. Eu pretendo analisar com vocês todos os debates que tiverem, qualquer coisa que acontecer com um desses dois, qualquer coisa com os outros candidatos. Temos muitos vídeos interessantes pela frente. Eu tenho certeza que, como qualquer eleição, uma eleição dessa, principalmente, não vai faltar pérolas. E o que nós temos aqui? Simplesmente a direita tomando conta da mídia alternativa, que é a única mídia no futuro. Simplesmente a televisão não para de falar mal do Bolsonaro, enquanto aqui na internet, um punhado de pessoas que com... Não estou desmerecendo ela, mas comparado com a direita, é quase ínfame, né? Então você tem sim esses grandes produtores de conteúdo, que as pessoas dizem que é da direita. Enquanto existem só pessoas que são escondidas, que usam máscaras, né? Então, por exemplo, tem a Comunilce lá, e outros que votaram no PT, como Cauê Moura, PC Siqueira. Essas pessoas, sim, elas podem ser grandes influenciadoras? Podem. Mas o público deles são apenas crianças, tá? Que muitas vezes não tem nem como votar. Então eles, como influenciadores de política, são quase nada. Enquanto a grande maioria dos produtores de conteúdos são da direita no quesito da política, né? Então nós temos, por exemplo, o exemplo do Nando Moura, com 1,7 milhões de inscritos. Temos vários outros canais com mais de 100 mil inscritos, né? Eu sou um pequeno peixe nesse mar enorme de canais, que simplesmente estão dominando a internet. Onde um lugar que você pode discutir com as pessoas, debater com as pessoas, onde as ideias são colocadas num mercado, e você pode simplesmente escolher as melhores pra vocês. Nesse âmbito, a esquerda não encontrou muita alternativa, porque é muito difícil você justificar roubar 6, 5 meses de trabalho das pessoas dizendo que é pro benefício delas, tá? Essa retórica é quase impossível. Então defender a esquerda dando as caras é praticamente impossível. Não é à toa que esses canais são quase irrisórios. É muito mais fácil você dizer o oposto, que estão lhe roubando, né? De 5 ou 6 meses do seu ano. E é por isso que a internet já, assim como lá nos Estados Unidos elegeu Trump, a internet é que vai eleger Bolsonaro. Não existe outro candidato com os mesmos ideais, né? Eu sei que estão surgindo agora, existem pelo menos mais dois que se consideram da direita, mas o que acontece é que no Brasil simplesmente existem muitos partidos, mas na hora do vamos ver, só vai existir direita e esquerda, só vai existir Lula e Bolsonaro. Da mesma maneira como lá nos Estados Unidos, que tem política há mais tempo que nós, os partidos tenderam a ficar somente nos dois principais, os democratas e os republicanos. Eu acredito que é a mesma coisa que vai acontecer no nosso Brasil, vai haver um colapso do centro, as pessoas que hoje não escolheram ainda, que falam, ah, não gosto do Bolsonaro, também não gosto do Lula. Em 2018 eles vão ter que escolher entre um dos dois, tá? Então é melhor já ir se acostumando de verdade, porque Bolsonaro veio pra ficar. Ele não para de crescer nas pesquisas, por mais que muitas pesquisas mintam, por muitas pesquisas coloquem o Lula na frente, depois o Bolsonaro tá na frente. São pesquisas que uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa bem diferente. Então sempre tem essas pesquisas suspeitas, mas o que a gente sabe é que o Bolsonaro tem crescido a cada dia. Ele é o único candidato que tá fazendo campanha na internet, tá? O Lula não tem nenhum canal no YouTube. O Bolsonaro não censura as pessoas, que qualquer pessoa pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas cuidado que ele pode ir atrás de você, pra que você tenha que falar na cara dele, né? Então é um candidato também da internet, é um candidato igual o Trump, que tem acesso a publicações. O Bolsonaro é muito mais ativo no Facebook, né? Tem sempre publicações dele, tudo que ele faz ele posta no Facebook. Ele tem o próprio canal dele aqui no YouTube também, ele tem o Twitter. Então ele é um candidato que também está presente na atualidade. O Lula não tem chances alguma. Imagina o Lula criando vídeos no YouTube, né? Será que ele tem a capacidade? Acho que ele não teria nem a capacidade de olhar pra câmera e encarar o público. Ia ter que censurar os comentários, ia ter que censurar os dislikes. Imagina. Então, independente do que a mídia diga pra você, que o Lula tem muitas chances, o Lula tá na frente, que é o povo da elite da internet, a elite branco opressora da internet, que vota no Bolsonaro, que os pobres do Lula não têm acesso à internet. Por que será, né? Que coisa, os caras têm 20 anos com o Lula e não conseguem nenhum acessozinho na internet. Será que eles ainda vão votar no Lula? É mentira, tá? Simplesmente, Bolsonaro vai vencer em todas as áreas do nosso país, principalmente no Nordeste, onde o povo não é idiota, tá? O povo cansou dessa promessa de que vai vir um rio aqui, vão criar um desvio do Rio São Francisco e, de repente, o Nordeste vai ter água. A gente sabe que tem água debaixo do solo. O Lula nunca quis dar pra vocês. Essa é a verdade, tá? Porque enquanto vocês precisarem dele pra bolsa, esmola, bolsa água, bolsa o que for, vocês vão ter que continuar votando nele. O Estado, ele cria dependentes, literalmente, né? Então é isso. Vamos se acostumando. Vai dar Bolsonaro, você goste ou não. Na minha opinião, é excelente que nós tenhamos um candidato que não digo que as pessoas dizem que ele é da outra direita, que ele vai ser um destruidor do Estado e tudo mais. Ele vai ser um mero reformista. É um passo na direção certa. É um passo em direção ao capitalismo. O Brasil não aguenta mais viver de narcotista. Não aguenta mais viver com o Estado mexendo em tudo que você faz. Não aguenta mais o Estado regulamentando tudo, cobrando tudo. chega, não tem mais condições. O Brasil, assim como o resto do mundo, precisa avançar pra continuar vivendo. Simplesmente não tem... Ou a gente vai em direção à Venezuela, ou vai em direção a uma coisa melhor. É simples assim. Então se inscrevam, compartilhem, comentem. E até a próxima. Tchau, tchau.